Até porque se eu fosse fazer crítica, se você pegar as manifestações de outros agentes da política 10 minutos depois do ocorrido, parecia mais uma efusiva comemoração. Parecia mais a goleada do atleta do Cruzeiro em Minas Gerais, porque era gente parecendo que nós estávamos entrando na partida de futebol. Criticando, dizendo que o país vive um apagão. O apagão quase viveu há dois anos atrás. Foram críticas extremamente que me entristecem como gestor, como quem está preocupado em ver o Brasil crescer e combater a desigualdade. Um país, nós sabemos, com tantas diferenças, com tantos problemas reais da sociedade para a gente debater dentro do governo, quando tem um problema que é pontual que não é sistêmico, que está sob a égide de um bom planejamento. Ver a comemoração de parte da oposição me entristece, porque é a torcida do contra. A oposição, naturalmente, ela existe para poder debater ideias e não efusivamente comemorar algo que prejudica, mesmo que momentaneamente, e cria instabilidade na sociedade brasileira. Então, eu acho que ampliar de forma pouco produtiva ou nada produtivo, uma manifestação natural de uma realidade. Obrigado por assistir.